Pessoal, a nossa situação aqui no Dragon Block C tá meio mais ou menos, pra não falar que tá feia O que que acontece? Como vocês sabem, eu quero melhorar o meu karma que tá negativo E aí, eu tava estudando o mod e descobri que, infelizmente, não tem nada externo que faz com que você dê seu karma positivo Como assim externo, galera? Se eu for lá em Namekusei batendo Namekusei Jin, é um fator externo que vai além das missões E aí fica negativo, não tem ninguém com que eu possa bater pra ficar positivo Os dois únicos jeitos da gente mudar o nosso karma seriam fazendo as missões, aquele sistema de escolher as opções E também, a segunda forma, é através de comandos que muitos de vocês falaram pra eu colocar Ah, Jazz usa o comando tal pra você ficar com o karma positivo Só que, galera, por hora, eu não quero fazer isso não, tá? Eu não vou fazer isso, eu vou tentar recuperar o meu karma através das missões Só que a situação tá tão fake, olha isso, galera, olha só O Piccolo não fala comigo direito, ó, você tem um tipo de aura má Não vou falar mal, mas não vá por esse caminho, tá ligado? Então ele não me ajuda em nada, ele não pode me dar peso Eu nem sei quem que me dá peso aqui, cara O Kami-sama Ah, pelo menos o Kami-sama me dá peso Olha só, ele dá uma moral Eu não posso ir nem no planeta do Senhor Kaiô, velho Ninguém quer falar comigo no planeta do Senhor Kaiô Deixa eu ver aqui o Tranks Sinto mal em você, melhor não fazer algo que você vá se arrepender E o Vegeta Cala a boca, você me irrita Caraca, o Vegeta já me deu um tapa Então, a situação tá difícil A gente até consegue treinar, então, com peso, caso esse aqui quebre O que já é muito bom Só que o problema É que a gente não consegue semente dos deuses Vai ficar na base da carne mesmo, galera É, tá difícil Então o que eu vou fazer, galera Como vocês viram na última batalha Eu preciso treinar Eu preciso aumentar a minha proteção O meu ataque e tudo mais Só que Vamos ver o que acontece na próxima missão nossa Encontre a fonte de poder Majin Buu matou Babidi E parece que começou uma vida calma As coisas parecem voltar ao normal Mesmo você não fazendo nada Infelizmente é um poder enorme o meu caminho dele Hora de investigar Aí É a hora que o Babidi vai soltar o lado mal dele, né Vai expelir Vamos lá, então, pro bioma de planície Que é onde a gente tem que ir, ó O Goku sem chance de falar comigo Outra esfera do dragão? Show Oxi Alô Ah, eu não posso Tá brincando que deu spawn aqui Eu não posso pegar, mano Porque a zona segura Que ódio Eu sinto maldade de você Melhor não fazer nada do que você possa arrepender É, galera Não tá dando bom, não Que droga, mano Não consigo pegar a esfera do dragão Tem outra ali, ó Deixa eu pegar ela ali, ó Pelo menos essa aqui dá pra pegar, ó Ou não Ah, eu tô na zona segura também Não, saí Ufa, ainda bem, ó Não Eu deixei a zona segura Galera, eu não tô entendendo Por que que eu não tô conseguindo pegar Tá, isso tá muito estranho Deixa pra lá Não tô precisando mesmo Ou podia ser um desejo do Shenlong, né Da gente ter o karma bom A gente pode até pedir semente dos deuses Mas isso é pouco Eu preferia ter o karma bom Mas tudo bem, galera Vamos avançar aqui, ó V Sistema de saga Ah, next Beleza Super Buu Majin Buu ficou muito mais magro E muito mais poderoso Prepare-se para uma luta séria E seja na dimensão Overworld completada Matar Super Buu Ferrou, galera Porque o Super Buu Ele é muito mais forte A gente vai precisar treinar Se o Majin Buu Gordo Que era só o Majin Buu Gordo Tava com 40 mil de HP Imagina esse, galera E muita gente tá me pedindo Pra eu poder aprender a Gengitama Pra poder destruir o Kid Buu Igual no anime Eu vou fazer isso, galera Não se preocupem Eu vou aprender, mas ainda não Certo? Beleza, galera Então vambora Vamos descer aqui o nosso HP Eu sei que isso aqui é meio repetitivo, galera Se for contar o número de episódios Que eu já fiz isso Dá muitos, né? Mas eu tenho que treinar, mano Não tem jeito Então vambora Mais 16 mil de TP, galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar upar aqui O Mind até Será que vai dar? Até chegar a 160 Pra gente upar 2 Aqui, ó O que eu vou fazer? Eu vim aqui em Skills Eu vou desbloquear mais um Kaioken E mais uma resistência Porque eu acho que a resistência vale a pena, mano As porradas são muito fortes E aí, o resto Eu tô achando que eu vou mandar pra Constituição, mano Aumentar a nossa vida mesmo A quantidade de vida Por causa do próprio Kaioken Do jeito que tá Eu não sei se é o suficiente Porque eu tô Como eu disse, galera Eu tô péssimo Opa Deixa eu aumentar aqui Deixa eu tirar primeiramente o meu peso Eu tô péssimo de Semente dos Deuses, galera Que, querendo ou não, é uma mão na roda, cara Porque a parada Recupera instantaneamente a vida E eu não tenho mais Porque eu fui inventar De arrumar a marca madinha pro Vegeta Mas, enfim, galera A gente vai voltar a ser bom A gente vai voltar a ser bom Fazer o seguinte, ó Vamos dormir primeiro Aí agora a gente vai ver O nosso novo Kaioken É o nosso novo nível de Kaioken Pra ver como é que, ó Tem um vezes 2 Beleza Vezes 3 Vezes 10 Vezes 20 Ok Vezes 50 E vezes 100 Até então Aí agora vemos Vamos para Oxi Só isso Tá travado no 100 Vai mais não? Vai mais não? Não, não vai mais não, galera Pelo menos por hora, eu acho Posso até Ficar apertando mais um pouquinho Não é Não tá indo mais não, galera Pode ser que depois vá Mas vamos lá, galera Vamos tentar enfrentar O Super Buu desse jeito Mano, tô com muito medo, velho O Super Buu vai ser sinistro, mano Nossa Tá, 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 tá Nossa senhora Deixa eu me afastar dele Será que eu vou ter que ir de Kamehameha, galera? Não, não, não Calma, minha vida Nossa Minha vida drenada ali, velho Quase que eu morro Peraí O problema é que essas árvores aqui Vai atrapalhar um pouquinho Nossa, velho 10 100 mil de vida Ferrou, legal Toma aqui, ó Toma aqui, toma aqui, toma aqui Nossa, vai ser uma batalha difícil Isso, 100 mil, mano 100 mil de vida do cara Tenta dar um taio nele, tá ligado? Só vem aqui, ó Tudo, 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 tudo Ó, dá pra dar umas porradinhas nele Mas o dano de porrada é minúsculo, velho Acho que vai ser uma batalha longa Pelo menos que esse Kamehameha A não ser que eu Eu posso tentar upar O poder dele, tá ligado? Porque No mano a mano, galera Infelizmente Eu sei que vocês gostam de porradaria e tal Vocês querem ver o dano soco, mas Sei não, viu? Não sei disso não Tá difícil Beleza Managem é carne, viu? Como é que tá ele de vida? Como é que ele ficou? 78 É, meio que parece que tá indo meio que de 10 em 10 Mandar alguém que dama na cabeça dele já, já Nossa senhora Isso aqui vai pro pouco, galera Calma Nossa 78 mil de vida ainda O máximo que a gente consegue dar de dano Vamos conferir, galera Vamos tentar upar o máximo aqui As teclas aqui tá péssima Mas vambora Vamos lá 2 mil Será que vai pra 3 mil? Eu acho que dá, hein? Dá quase 3 mil, eu acho Vai dar menos Vai, vai, vai Desculpa ficar girando desse jeito, galera Mas é, eu preciso aumentar o meu karma, velho Semente dos deuses Pelo amor de Deus 3 mil, galera Boa, boa, boa Mais uma porradinha Vai, 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 vai Pá Isso aqui foi golpe de respeito Agora foi Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Meu Deus Tá, eu preciso comer mais Pra recuperar Isso aqui, ó O meu aqui Beleza Quanto que tá de vida? 62 mil só? Quer dizer, isso tudo ainda? Nossa senhora, velho Isso aqui vai levar tempo, galera Tá chegando nem na metade ainda É muita vida, cara É muita vida O meu kamehameha tá muito pouco pra ele Eu quero dar um dano mais respeitoso Aí vai ter que aumentar As paradinhas aí Aqui desse jeito Nossa Tipo assim, dá pra levar? Acho que dá, galera Só vai demorar pra caramba Eu queria dar uns ataques mais poderosos E mudar de personagem daqui a pouco, né? Olha aí, ó Tá indo Vai tá dando 2.600 por porrada Eu ainda tenho bastante carne Então tá de boa Só vai demorar mesmo Nossa Cheguei muito perto Burro Acho que mais uma porrada vai, galera Olha, tá com menos de 10 mil agora Beleza Só mais um Só mais um kamehameha Ele tá com 4.900 Eu não vou arriscar a porrada não, galera Tô quase levando ele Levou um tempinho Então Eu não vou arriscar não Vou ficar aqui na minha Eu vou comer mais carne Ai Pera aí Beleza Pronto Beleza, galera Aí A gente vai aumentar o nosso karma Pelo menos Vai ser bom pra aumentar o karma Bora, 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 bora 1865 Beleza Será que agora é a hora que ele absorve o Piccolo, galera? Porque o Piccolo é o primeiro, né? Aí chegou a hora do Gotenks Que ele absorve o Gotenks E depois é o Gohan Se eu não me engano Acho que seria essa a ordem Toma, morreu Foi pro Beleléu Não foi? Foi Majinbu Arr Levamos ele, galera Levamos o Majinbu Show de bola Pegar o XPzinho aqui Não que vá valer de alguma coisa Tá Pronto Vamos apertar H aqui Perfeito Galera Se tudo der certo A gente consegue agora Mais um pouquinho de karma Só que ainda vai demorar, velho Que droga O que eu vou inventar de fazer isso Para proteger O fim O que? Mentira O que? Como é que acabou a série? Obrigado por jogar Dragon Block C Eu gostaria de tirar um momento Para agradecer a todos vocês Que me ajudaram na criação do mod Para ele chegar Onde chegou E a quem continuar a ajudá-lo a crescer Você pode repetir a saca Se quiser Com o tempo vai O mod cresce também O mod vai crescer? O que? Como assim acabou, velho? O Majinbu ainda tinha que absorver o Piccolo O Gotenks O Kid Buu Era pra ter o Vegeta Eu ia colocar o Vegeta Ainda pra aparecer Não Eu ia colocar ainda Eu achei que eu ia colocar O Mystic Gohan O Gohan Místico Eu ia colocar O Vegito E talvez será com o Vegito Talvez com o Goku ainda Ou se não será com o Vegito Especial de 4 Tá ligado? Mas acaba aqui? Ah não, mano Não, mentira Que acaba aqui, velho Você tá de zoeira com a minha cara Obrigado por jogar Dragon Ball C Não, 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 não A saga não tá completa Não é possível É, galera Essa realmente era a última missão do Dragon Ball Z Eu tô... Ah, mano Tipo assim, eu queria falar que eu tô decepcionado Mas é meio sacanagem falar isso também Porque o cara, querendo ou não Ele fez um bate de um trabalho excelente Tá ligado? Só que eu acho que ele meio que deixou de lado a saga Z Ele rushou a saga Z Mas não é muito pra criticar Porque pelo todo, pô Foi muito legal tudo que ele construiu Só que tem um porém, galera Como eu tenho o costume de fazer backup Se liga só nisso aqui Eu estou aqui um segundo antes da gente entrar na batalha contra o Bu Então a gente pode enfrentar ele de novo Dessa vez, ah... Sabendo que é a última missão da saga Z Então o que que eu vou fazer, galera? Eu vou treinar bastante Pra gente conseguir destravar o Super Saiyajin 4 Ok? Eu não vou atrás do Super Saiyajin Blooping Eu realmente descobri já como é que a gente pode fazer o Dragon Ball Super Como instalar a saga Super aqui E eu provavelmente vou fazer ela Tá? Então, não se preocupem Aí vale mais a pena na saga Super, né? Pra ficar igual o anime A gente conseguir o Dragon Ball Ou talvez o Instinto Superior O Super Saiyajin Deus O Super Saiyajin Azul e tudo mais Só que, próximo episódio, então eu vou fazer o seguinte Eu vou treinar pra gente conseguir o Super Saiyajin 4 Pra ter o Kaioken no máximo E talvez conseguir a Gank Dama também Sei lá, gente Pode soltar uma Gank Dama nele Porque eu realmente fui pego de surpresa Eu achei que ia ter uma batalha com o Super Bu Achei que ia ter uma batalha com o Super Buu Piccolo Super Buu Goten Super Buu Místico E aí sim a gente ia enfrentar o Kid Buu e ia acabar Tá ligado? Mas... Não Não, acabou aí mesmo Tudo bem, não tem problema, galera Próximo episódio eu vou lutar com ele de novo Com todas essas paradas, ok? Tamo junto, pessoal Vou colocar o programa de hoje Não acabou a série ainda E se tudo é certo Pelo que eu já pesquisei Vamos ter sim uma saga Do Dragon Ball Super também, tá? Então fiquem ligados Assim que acabar essa de a comba do Super E eu gostaria de fazer um último pedido pra vocês Pessoal Deixem nos comentários Qual você gostaria que fosse o personagem Que zerasse a saga Z Último episódio Se vocês querem que seja o Goku O Vegito, né? Que é a fusão do Goku com o Vegito Com os brincos Potara Vocês gostariam que fosse o Gotenks mesmo O Gohan Místico Deixem nos comentários Que eu quero ver Qual vai ser o cara Que vai zerar Super Saiyan 4 Beleza? Tamo junto, galera Ficou por aqui no vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Até a próxima Falou e fui Tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau